Música Aí mais uma super produção Galera que representa aí Quarta região e território mineiro DJ Valma Falou galera a média aqui é da viagem Falhou? O negócio aqui é da viagem A média aqui é a pressão A média que o K10 quer 35 mil na conta dele por mês Falou amigão, falou? A média aqui quem faz é nós Nós pisa dentro da bomba Não tem preguiça Tudo Aí mais uma super produção Que saiu dedicada a rapaziada E Triângulo Mineiro Aí mais uma produção do DJ Wagner Música Para toda a galera desse lindo e belo estado Do Tocantins Falou galera Essas são as vozes do DJ Wagner O próprio original É nóis por aqui Música 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 Música